Pets de estimação. O impacto mágico dos animais de estimação sobre a saúde da mente. Os animais nos fazem sentir menos solitários, e mais do que tudo, amados. Recentemente me tornei avô pela primeira vez, e meus netos, gêmeos, têm 3 meses de idade. Eu também me tornei um pai de animais de estimação, que é como são chamados os guardiões dos animais. Maia, é o nome do mais novo membro de minha família, um golden gordinho, que se parece com uma bola de lã. Ele e meus netos crescerão juntos, o que me deixa feliz, porque a diferença de idade, com toda a independência que eu poderia mencionar, é pequena. Não há dúvida de que os animais de companhia nos fazem muito bem, prova disso, é que a adoção de animais de estimação, subiu 400% durante o período mais longo, do mais duro isolamento social. Por que os animais nos fazem sentir menos solitários, e mais do que qualquer outra coisa, amados. Mas ainda, de alguma forma, nós traçamos um paralelo, entre a interação que temos com nossos próprios animais de estimação, e nossos próprios laços interpessoais. É quase como se exercitássemos com eles, regras de boa convivência, paciência, e capacidade de leitura recíproca, para mim, foi uma experiência espetacular. Não faz sentido, por exemplo, gritar com o animal, assim como não faz sentido gritar com aqueles ao seu redor. Não é gritando que você vai conseguir que ele jogue a seu favor. Eu até acho que isso, me permitirá melhorar muitas das interações que eu construí ao longo dos anos. Este desafio de tentar com um ser não falante, que é obviamente desconfortável ou carente. Às vezes e obviamente, quer receber o amor de volta, ajudou a trazer paz de espírito em minha vida. Há até mesmo evidências científicas de que viver com animais de estimação reduz os níveis de hormônios de estresse. Como podemos controlar a depressão? Outro poder mágico e o dos animais de estimação é que eles nos ajudam a cuidar de nós mesmos. A prestar mais atenção em nós mesmos. Para cuidar deles, temos que nos autocuidar, se nós mesmos não estamos bem, como podemos cuidar deles? Os animais de estimação também nos ajudam a organizar melhor nosso dia a dia. Este é um grande benefício para aqueles de nós que tendem a ser desorganizados. Os animais de estimação têm horários, que para os cães trabalham como remarcadores. Forçando-nos a colocar ordem em nosso dia a fim de realizar estas tarefas. Além disso, e isto vale para aqueles que possuem cães, eles nos obrigam a nos levantar da cadeira e fazer exercícios. A nos mover, ou para brincar com eles ou para levá-los a passear. A atividade física, como você sabe, é um fator chave para a saúde da mente. Finalmente, queria salientar o parentesco que se estabelece entre o guardião e seu animal, o que tem um grande impacto terapêutico. Qual é o maior poder mágico de um animal de estimação? Há evidências sólidas de que detectar outro ser como alguém fundamental e relevante para nós mesmos. Fazendo-nos estabelecer um parentesco afetivo com eles, desempenha um papel fundamental em nossa saúde mental. Há até mesmo evidências científicas, de que viver com animais de estimação, reduz os níveis do hormônio do estresse. Outro poder mágico e o dos animais de estimação é que eles nos ajudam a cuidar de nós mesmos. A prestar mais atenção em nós mesmos, para cuidar deles, temos que exercer o autocuidado. Como os animais de estimação ajudam a saúde da mente? Os animais de estimação reduzem o estresse e os problemas de saúde mental, cães e gatos ajudam a prevenir a depressão. Eles promovem uma boa saúde mental e, vida social para seus cuidadores, eles desenvolvem um senso de responsabilidade. Como os animais ajudam com a depressão? De acordo com estudos, os animais têm a função de fazer com que seus tutores reduzam os pensamentos negativos. Pois sua presença pode aliviar todos os sinais de estresse, angústia, desconforto, tristeza e solidão. Que animal ajuda a ansiedade? Inúmeras pesquisas já demonstraram que esta convivência reduz a emoção da solidão, ansiedade e depressão. Isto porque uma vez que um humano passa parte do dia com um animal de estimação, ele começa a produzir mais hormônios, como ocitocina, prolactina e serotonina, que melhoram o humor.